O vídeo de hoje é de culinário, uma receitinha deliciosa que a gente vai fazer de cuca de banana. Gente, a cuca é aquele bolo com a farofinha por cima, né? Eu tô usando a banana, que é o mais usado nessa receita, mas você pode aí usar uma outra fruta que você gostar, tá bom? Esse eu vou fazer com a banana mesmo, ó. Nós vamos bater tudo no liquidificador. Dois ovos inteiros. Uma xícara de chá de leite. Duas colheres de sopa de margarina. Uma xícara de chá de açúcar. Vamos bater isso aqui primeiro. Agora a gente vai ir colocando aos poucos duas xícaras de chá de farinha de trigo, tá? Vai colocando aos poucos pro liquidificador bater. Se precisar, você mexe um pouquinho com a colher, aí bate mais um pouquinho. E por último, gente, é uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo, tá? Coloca o fermento, aí dá uma batidinha só pra misturar ele. Vou colocar aqui na minha forma. Tá untada com margarina e eu polvilhei um pouquinho de farinha de trigo. Essa massa fica muito linda, gente. Espalha aqui e vamos reservar, porque agora a gente vai fazer a farofinha, tá? Antes de colocar no forno, a gente vai colocar essa farofinha. Eu tô com cinco colheres de sopa de farinha de trigo e coloquei cinco colheres de sopa de açúcar. Agora eu coloquei uma colherzinha de chá de canela em pó. Vou misturar. E duas colheres de sopa de margarina. O ideal é que a sua margarina esteja gelada, tá, gente? Porque aí ela fica durinha e fica bem mais fácil da gente fazer essa mistura pra virar essa farofinha aqui que fica. Com as mãos mesmo, você vai ter que ir amassando assim, ó, a margarina na farinha e no açúcar. Se você quiser fazer uma farinha mais, uma farofinha aí mais light, pode fazer com outro tipo de farinha, tá? Pode ser farinha de aveia, farinha de amêndoas, a que você preferir. Eu tô aqui com duas bananas cortadas assim em rodelas. Eu vou espalhar por cima aqui da massa. Primeiro a gente espalha a fruta, tá? Como eu falei, eu tô usando a banana, mas você pode usar aí abacaxi, uma outra fruta que você gostar. Maçã. Ó, agora sim eu tô colocando aquela farofinha, né, que a gente fez. Espalha bem. E a gente vai levar no forno aí pré-aquecido. O meu forno tá a 230 graus. Ele assa bem rápido, assou em meia hora. Olha só como fica essa delícia, gente. Depois que assa, essa farofa que a gente colocou por cima fica crocante. Uma delícia. E fica super macia essa massa, é muito gostosa. Quem tá gostando da receitinha, já deixa um like aqui embaixo pra mim, que me ajuda muito. Gente, olha só que delícia. Fica super saborosa. É muito boa essa receita. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, qualquer dúvidas, sugestões, me escreve aqui ou lá no Instagram. Olha só como que ela fica por dentro, ó. É tudo de bom essa receitinha. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.